E ae, alguém funk insano, se pintaria você é médio O nome dele é fácil, tá? R.F.10 Hoje o dia tá bom, vem se envolver Hoje o dia tá bom, vem se envolver Oh, my God Cadê você? Treme, 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 treme Treme, treme, treme Treme, treme, treme Treme, treme, treme R.F.3, tá chefe, faz você se mexer Treme, 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 treme Oh, treme, treme Treme, treme Oh, treme, treme Oh, treme, treme Treme, treme o bumbum pra cá Treme, treme o bumbum pra lá Treme, treme o bumbum pra cá Treme, treme o bumbum pra lá Vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda Treme a bunda Vai menina, empina Vai tremendo a rabetinha Vai menina, empina E faz o bumbum de turbina Treme a rabetinha, vai, joga, joga Joga pro R.F.3, vai Vai menina, empina Vai tremendo a rabetinha Vai menina, empina E faz o bumbum de turbina Vai menina, empina E faz o bumbum de turbina R.F.3, tá? Original Hoje o jet é o só Liguei o R.F.3 Ele chamou seis gata E ele aumenta o som tipo um Olha o que ela fez Ela jogou bombom Na frente da rapa Bom, bom, bom Na frente da rapa Bom, bom, bom Na frente da rapa Hoje o jet é o só Liguei o R.F.3 Ela jogou bombom Na frente da rapa Eu tô abismado Com o que ela faz com a bunda Tô abismado Com o que ela faz com a bunda Na casa do R.F.3 Errado Tchutchuca Piranha Tchutchuca Cachorro Eu tô abismado Com o que ela faz com a bunda Eu tô abismado Com o que ela faz com a bunda Vem, chama de ladinho No passinho dos maloca Vem, chama de ladinho No passinho dos maloca R.F.3 Fui nessa Tava eu buscando a desape em casa E o mantra, o mantra, o mantra o cachorro Se perdeu com as mina Nem me avisou que ia ter fechado na casa do R.F.3 Mano, cê é louco, só faltou nós, mano Bro, tamo correndo Bro, tamo correndo Ela joga, 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 joga a bunda pros moleque Mano Louco de jet que tem, vai Ela joga, 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 joga a bunda O meu trecho ficou louco, ó como ele tá, mano Ela joga, 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 joga a bunda Ó o R.F.3, bizarro, mano Ela joga, 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 joga a bunda Dique Vigarissa falou Trouxe 3 G aqui dentro pro baile ficar mais Mano, ela jogou, joga, 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 ela joga, cara Ela joga, 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 joga a bunda pros... Oi! Noite linda Na goma do R.F.3 Tá cheio de mina Pô, Dique Vem attraseira em vass scarcity Vem jogando BR Vem jogando BR Vem jogando BR Vem jogando BR Pô, Dique Vem jogando BR Finalmente Comepa BR Venho na espécie Vem jogando BR Desce envolvente, salientemente Clima frio, corpo quente Sobe, 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 sobe envolvente Desce, 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 salientemente Desce envolvente, salientemente Desce envolvente, salientemente Sobe envolvente, salientemente Sobe envolvente, salientemente Sobe, 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 sobe envolvente O nome dele é fácil, tá? RF3 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL